Eu adoro papai e mamãe, protetores fiéis do meu ninho. O papai me oferece conforto, a mamãe me oferece carinho. Quando digo papai te venero, logo digo mamãe eu te amo. Se estou perto os meus pais se alegram, se estou longe por eles eu chamo. Para eles sou uma criança, eles são sempre jovens pra mim. Não percebo que a vida carrega papai e mamãe pra perto do fim. Lá em casa mamãe é uma santa, me cobrindo de termos cuidados. Vê papai ao chegar do trabalho, traz amor em seu rosto cansado. Vejo nele o peso dos anos, estampado em seus olhos sem brilho. Branqueou mais um fio de cabelo, de lutar e viver pelos filhos. Para eles sou uma criança, eles são sempre jovens pra mim. Não percebo que a vida carrega papai e mamãe pra perto do fim. Música